Olá pessoas, eu sou a Milena e vamos para as melhores notícias do dia aqui no Hiperdrive. Mas antes, um recadinho, hein? A Spaceship Games é uma nova desenvolvedora brasileira de jogos eletrônicos e que nasce com uma série de games no catálogo, como Bidwars e Logic Peek, que somam mais de 93 milhões de downloads no mundo. A empresa promete para 2021 novos lançamentos que vão proporcionar mais diversão de qualidade a um público que busca experiências memoráveis. Então clica aqui no link da descrição para você conhecer a Spaceship e ficar por dentro de absolutamente tudo, hein? Não esquece! Agora a parte da Disney, né? O Simpsons foi renovada para as temporadas 33 e 34, garantindo a exibição de episódios inéditos até 2023. Com isso, a série baterá novamente o recorde de produção mais longeva da TV, ultrapassando 750 episódios. A renovação dupla de O Simpsons chega após a renovação de duas outras produções animadas no ano passado. Uma Família da Pesada para as temporadas 19 e 20 e Bob's Burgers para os anos 12 e 13. E olha só, gente! O novo live action de Pinóquio, dirigido por Robert Zemeckx, terá Cíntia Maravilhosa, erível como a fada azul. Ansiosa! Também foi confirmado que o Joseph Gordon-Levitt fará a voz original do grilo falante. As gravações da trama começam este mês no Reino Unido contando a história do menino de madeira que quer se tornar um menino de verdade, né? A famosa história clássica que a gente já conhece. O longa será lançado diretamente no Disney+, mas ainda não há data prevista para a estreia, hein? Quero e quero muito! Sou ansiosa! Com a estreia marcada para 19 de março, Falcon e o Soldado Invernal não deve ter mais que uma temporada, seguindo os passos aí de VandaVision. Anthony Make afirmou que não foi procurado por Kevin Feige e sua equipe para conversar sobre um possível próximo ano da produção e nem sobre sua continuidade no MCU depois da minissérie. Preocupado? Ainda assim, o ator afirmou que pretende seguir a franquia. Será que não vamos ver mais o Falcão e o Soldado no MCU depois dessa série? Deixa aqui nos comentários o que você acha. E o diretor Zack Snyder revelou um teaser inédito de sua versão de Liga da Justiça focada no Batman. A nova prévia mostra o momento em que o Superman vestido com aquele traje lindo, preto, maravilhoso, resgata o Homem-Morcego, né, gente? Porque teve aquele todo momento dramático, aí tem aquele resgate, aí tem aquele momento de efeito com todos da Liga ali, empolgada para ver o que vem aí. Zack também publicou um pôster focando no Batman, né? Ele postou isso no Twitter. Eu gosto muito do Batman do Ben Affleck, gente, então eu acho lindo, assim. Isso é maravilhoso, eu tô empolgada. E só para relembrar aqui que o filme será lançado em formato digital no dia 18 de março. Já anotou na agenda? Para não esquecer, hein? Então é isso, pessoal. Não esquece de curtir esse vídeo e assinar o canal, hein? Um beijo e até a próxima. Tchau!